Vaqueira mano, o vídeo de hoje é que a gente vai tá pegando a carretinha, ela já tá engatada aqui no carro Pra tá buscando o cavalão de John, pra tá levando lá pra vaquejar da vaqueira A gente tá levando esse cavalo agora na sexta-feira John já correu com os cavalos lá que ele já levou, já tem senha batida Tô aqui, mas Adrian Vitor, tá com um bonézão da Betesport Que a Betesport tá sendo um dos nossos apoiador aí Também a gente tá com um apoiador da Villa Horse Nós tá cheio de apoiador agora vaqueira mano Lembrando, você quer vestir, ficar no estilo aí ó A Villa Horse tem as melhores looks pra você tá vestindo E tudo do traje do vaqueiro Lá tem blusas UV pra você tá não queimando no sol Tem bonés top de alta qualidade E também aquelas estampas nas blusas top de verdade vaqueira mano Então não perca, clique no link aí Então bora vaqueirama, chega de enrolação Carretinha tá toda suja aqui Graças a Deus começou a chuva aqui E bora com nós, bora lá buscar o cavalão Yankee Tchau É, chegamos aqui agora vaqueirama Vamos tá pegando o cavalo ali agora Bem provável que nós vamos ter que dar um banho nele Ih, já tô vendo ali que o bicho tá sujo menino Jogar uma aguinha nele Tem que chegar apresentável né Ô Yankee Ixi, varia menino Sem condição de levar você desse jeito velho Tá sujo Tomar um banho né velho Aí vaqueirama, esse daqui que é o fenômeno Ainda bem que eu vim até de chinelo aqui Que ele tem que jogar uma água Um banho bem dado Essa baia dele aqui fica É uma das maiores aqui Aí ele rola, faz tudo Sujeira Mas é sujeira Não, leitão mesmo Aí vaqueirama, ó Sem condição de O cheque tá duro menino Nossa Tem que dar um banho seu bem dado velho Bora né Desse jeito não É vaqueirama, o processo aqui tá difícil Você tá doido menino É vaqueirama, já vesti a roupa novamente E da mãe do cavalo eu vim de chinelo Pisou no meu chinelo Rancou o chinelo no meio Joãozinho tá aí Olha Nossa, o bicho tá veloz Segura, João E o bicho tá com fogo Vaqueirama, ó Bora levar ele Bora Colocar o protetor ali de cabo ali primeiro Eu acho que é assim É assim mesmo? Uhum Eu nunca coloquei esse aí não, João Se tiver errado, você vai ver Tá não? É assim mesmo, né? É É, vaqueirama, o banchinho Tá de banho tomado Vai colocar uma proteção ali do cabo Bora embarcar ele Mas tá com uma fume A ração, os trenhos, a rei deles Já foi tudo, né? Ele já tá olhando pra carretinha Não deu trabalho não, velho Não sai mais aqui Vem Aí eu vou empilhar essa carretinha Espera cheirar pra ver Ei, companheiro Meu Ô, meu Deus Não sei o que é pra entrar não, tren Você não vai hoje não Você tá dando trabalho Vai pra lá Tá vendo, Nian? Que é pra fazer desse jeito Deixa ele entrar lá Vem Agora você atrapalhou Você vai mais nóis, filha? Você que mostrou pra mim como é que entra, né? Se eu for lá entrar, que eu não dou conta Aqui eu não quis forçar, vaqueirama Porque tem uma fortuna aqui dentro Aqui não pode machucar Não pode fazer nada Ele é um atleta Não é paciência, não vai não Vambora, vambora, vambora agora Falou, João? Falou Vai ver lá, velho Beleza Sai daí, vai, cachorro Bora, Adriano, Vitor Ficou nada aí não, né? É, vaqueirama O bichinho deu um trabalhinho pra tá entrando ali Mas... Deu certo Eu não quis forçar, né? Porque ali tá uma mina de ouro A gente tem que, quanto mais calma Sem bater, sem estressar ele Embora devagarinho Ele vai correr só domingo Mas tá aí na sexta-feira Ele vai correr só domingo Lembrando também Que eu tô levando uns bonés Pra tá deixando Lá na Casa Forte Agropecuária Que é um dos nossos apoiadores também Vaqueirama É, vou tá deixando os bonés lá Você que é de São Francisco Região Na Casa Forte Agropecuária Vai tá tendo os bonés do Vaqueir atualizado Então, bora, bora Chega pra lá Lá tem De alta qualidade os bonés Os novos modelos chegaram E você que não é de São Francisco Tem o link aí Pra você tá comprando No Mercado Livre Então compre aí Faça seu pedido Que tá chegando o final do ano Você quer presentear aí Alguém aí Ou você quer ser presenteado Manda O link lá do boné do Vaqueir atualizado Que no final do ano, né? No Natal Pode ser o Papai Noel Eu mando presente pra você Bora, bora, Raqueirama Vamos filmando tudo aí Que Deus vai nos abençoar Que nenhum mal vai acontecer É, vai querer uma paradinha básica aqui Só pra ver se tá tudo Nos conforme Tudo funcionando Se os pneus tá tudo ok Se o cavalo tá ok E ele tá com as correntadas ali Tudo certinho Graças a Deus Tá um engate aqui Que tá coisa Já tá tudo ok aqui Bora com Deus, vai querer Ai Bora com nós Bora com nós Chama É, vai querer Graças a Deus Chegamos aqui em São Francisco E o bom é que aqui, ó O parque já é aqui na entrada É, vai querer uma Chegamos aqui Agora é sabendo Onde é que eles estão Ah, tá ali na frente O caminhão desse tá aqui, ó É, vai querer uma Chegamos aqui, ó O menino não tá aí não Então O caminhãozinho Que eles tão ficando Tem que ir pra mim Desembarcar o bichão aqui agora E aí, velho E aí, velho Boa demais? E aí, macho Beleza? Ô, eu quero brincar com o pneu com vocês, viu Vai lá Vai me chamar Vai fazer a disputa O X1 Que dia Aí, vai querer O caminhãozão de Franvieira Nós entrando Ó, e aqui é chique, ó Até tapetinho O trem aqui tá organizado, menino Vai ter um cafezinho pra nós Onde é que eu deixei esse trem Não pode fazer bagunça Ó, tem até fio aqui agora Sim, não Não pode fazer bagunça aqui, não Ele tá organizadinho, menino Ó Arrumado O Digo tá com duas senhas batidas Ah, menino Top de verdade Aí, vem o Jonathan ali, ó Correndo, velho Correndo Bate a teniceira? É Chegamos, graças a Deus Graças a Deus O bichão tá ali, ó Deu? Mas amarrou ele ali Que é que... Não é onde é que eu deixei ele? Bora chalar, mano É, Vacarama A gente vai ali Só entregar uns boné ali Tá tudo nessa caixa aqui Depois a gente volta Que eu prometi ali Que ia deixar hoje Alô, Lufi Aí Depois eu volto ali nos meninos Já tá dando na hora Senão a loja lá fecha É, Vacarama Chegamos aqui na Casa Forte Agropecuária Deixar os bonés assim aí É, Vacarama Já deixamos os bonés ali Na Casa Forte Agropecuária E já vou finalizar o vídeo por aqui mesmo Lembrando quem for de São Francisco É, tem os bonés nossos lá Na Casa Forte Agropecuária Vai lá, compre E fala que vem pelo vaqueiro atualizado Que você vai estar recebendo Aquele descontão Já vou finalizar o vídeo por aqui, Vacarama Aguarde aí o próximo vídeo Da gente mostrando a pista aí de vaquejada Vamos tentar filmar um pouco aí pra vocês E aguarde também, Vacarama Os próximos vídeos É, da gente ajeitando a casa lá E bora, bora Curta, compartilha E se inscreva no canal Vacarama Chama Tchau